Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Deus, irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 6. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui fazer menção, louvar a Deus pela vida, pastor Presidente, pastor Rauel Bernardino, pastor Wesley, também louvar a Deus pela vida do pastor Henrique, obrigado pastor Henrique, pastor Rafael e toda a coordenação dos Gideões, que Deus continue abençoando. Estou aqui trazendo a saudação do nosso pastor Presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, de São José dos Pinhais, nosso pastor local, pastor Jadson Jerônimo, que está agora intercedendo. Que Deus venha abençoar minha família, minha esposa Josiane, meus dois filhos Gabriel e Arthur. Quantos acharam o texto, diga a glória a Deus? Diz assim, abrindo viu o menino e ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Queridos, queridos, quando nós abrimos o capítulo de número 2, versículo de número 6, que ora, nós acabamos de ler, nós encontramos a filha de Faraó, descendo para se banhar, e achando uma barca, e dentro desta barquinha, havia uma criança, essa criança, que ela vai dar o nome de Moisés, ora. Neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor colocou no meu coração, uma palavra para esta tarde, projeto nas mãos de Deus, levante a mão direita para cima, só quem é projeto, levante a mão direita para cima, nesta tarde Deus irá falar com você, projeto de uma maneira poderosa, se prepara, a Bíblia diz que entrou dentro do Egito, 70 almas, das 70 almas que entraram no Egito, a Bíblia diz que José tinha falecido, logo depois da morte de José, a Bíblia diz que este Faraó agora, ele não conhecia a história de José, logo, ele vai observar, e ele vai ver, que essa geração, que esses Hebreus, estão crescendo, estão multiplicando, estão aumentando, então, Faraó vai ter três ideias, pelo menos, a primeira ideia de Faraó, que ele vai ter, é para pedir, para que os trabalhadores, recebam carga horária dobrada, para que? Para que eles se enfraqueçam, e comecem a morrer, aqui eu quero liberar, a primeira palavra profética, para a tua vida, Faraó pediu, para colocar carga horária, para maltratar, para que eles morressem, para que eles ficassem fracos, mas a Bíblia vai dizer, que quanto mais ele maltratava, quanto mais ele pisava, quanto mais ele humilhava, a Bíblia diz que mais eles crescia, quanto mais eles humilhava, mais eles crescia, quanto mais ele maltratava, mais eles crescia, não entendeu ainda? Quanto mais se levantarem contra a tua vida, mais você vai crescer, quanto mais se levantarem contra a tua casa, mais a tua casa vai crescer, quanto mais se levantarem contra o teu ministério, mais teu ministério vai crescer, quanto mais se levantarem contra esta obra, mais essa obra vai crescer, mais a tua chamada vai crescer, se tem alguém que acredita aqui esta noite, levante a tua mão, porque eu libero uma palavra, para a tua vida, ninguém vai impedir o teu crescimento, o teu crescimento, levantou, se tem alguém que crê, levante a mão para cima, abra a tua boca, agora, solta teu grito de glória, até, eu vou maltratar, eles vão acabar, ficando fracos e vão morrer, vai nada meu filho, quanto mais maltratar, pode estar embaixo, Deus está dizendo, vai para cima, vai crescer, vai crescer, vai crescer, levanta a mão, lá na tua casa, o diabo diz, vou matar teu filho, vou acabar com teu casamento, vai não, vai crescer teu casamento, vai crescer teu filho, vai crescer tua família, ninguém vai acabar, vai crescer. Segundo a ideia de faraó aqui, já que não deu para maltratar, mesmo maltratando o pastor Mago Aurélio, ainda não teve como parar esse povo, então já sei, cifra, poá, vem cá, todo menino que nascer das Hebreias, mata o menino, deixa só as meninas vivas, aí elas vão para a casa das Hebreias, e lá na casa das Hebreias, no capítulo 2, a Bíblia diz que um homem veio da casa de Levi, casou com uma mulher da casa de Levi, teve esse casal Miriam, e teve Arão, só que também eles vão ter mais um filho, esse filho nasce na casa de Arão em Joquebed, e alguém está olhando e está dizendo, eu não vou colocar mão, eu não vou matar, eu não vou destruir, não vai mesmo, ah, mas não vai mesmo, porque o que Deus deu, ninguém mata, o que Deus deu, ninguém tira, pastor Ismael, o que Deus te entregou, ninguém arranca, o que Deus te deu, Satanás não tira, eu vim profetizar, para quem acredita, ninguém te mata, ninguém te mata, ninguém te, se tem alguém que crê, sacoalhe a mão para cima, deixa eu ver, vocês estão muito quietos demais, levanta a mão, ninguém te mata, calabara saia, para calabar, alabaracuminaracandaraba, ninguém vai matar tua chamada, ninguém vai matar teu ministério, ninguém vai matar tua casa, ninguém vai matar tua família, ninguém vai matar, dá uma olhadinha, para esse crente que está do teu lado, está morto ou está vivo, dá uma olhadinha, para esse projeto que está do teu lado, se tiver projeto falido, não fica de boca fechada, mas se tiver um projeto que é na mão de Deus, abra tua boca nessa tarde, porque eu libero uma palavra, ema, emana, elabarahaio, elabarachurahaia, elabaracandaraba, ninguém mata, quem é projeto de Deus, tu vai crescer, se põe de pé, se põe de pé, nasceu Moisés, foi levado, para dentro da casa, e dentro da casa, o projeto vai ficar escondido, por três meses, sabe porquê? porque Deus está, escondendo, o projeto, quem está dentro de casa, está fora da vista de alguém, quem está dentro de casa, está fora da visão de alguém, quem está dentro de casa, está escondido, ninguém está vendo, quem está dentro de casa, é anonimato, mas Deus está dizendo, eu vou tirar de dentro da casa, eu vou arrancar de cala, eu vou tirar de dentro da casa, sabe porquê? porque projeto meu, que está no anonimato, chegou a hora, de abrir a boca, chegou a hora, de abrir a boca, chegou a hora, deixa eu ver, se isso aqui é de Deus mesmo, me dá um sinal agora, me dá um sinal agora, 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 cadê você? levante as mãos, abre a boca, para adorar, faz a barca, e joga no nilo, o que queriam matar, para jogar no nilo, para descer, Deus diz, faz a barca, joga no nilo, só que não vai descer, se coloca na lei da física, a correnteza leva, mas Jeová, pastor Ronieri, está dizendo assim, bota no nilo, o que ele queria matar, para descer, estou colocando na barca, para subir, não, 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 você não pegou, pega na mão desse crente, que está do teu lado, eu profetizo, ninguém vai fazer, tua casa descer, ninguém vai fazer, teu ministério descer, ninguém vai fazer, tua chamada descer, ninguém vai fazer, aquilo que Deus, te entregou descer, Deus está dizendo, bota no nilo, eu vou fazer subir, eu vou fazer subir, eu vou fazer subir, eu vou fazer subir, quem acredita, solta teu grito, digo, Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite, para que possamos estar juntos, em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui, no nosso estado do Ceará, inauguramos há pouco tempo atrás, uma das maiores catedrais, de avivamento do Brasil, uma catedral, para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé, você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo, e muitas famílias, sendo impactadas, então pastor, você, você que é ministro do evangelho, você meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite, para que você venha conhecer, de perto, o nosso trabalho, um trabalho, que envolve a ação social, onde muitas pessoas, tem sido recuperadas, do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias, tem sido restauradas, pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar, dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco, e conhecer mais de perto, o nosso trabalho, eu fui liberto, vice da cocaína, eu fui curado, de transtorno bipolar, depressão em alto grau, sim, o Senhor Jesus, me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim, um ministro do evangelho, para que eu pudesse, proclamar, a verdade, que liberta, a unção, o poder, que desce do céu, que cura, e que transforma, as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha, você fazer parte, desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai, se alegrar, com o que Deus, está realizando aqui, no nosso estado, um grande abraço, e aguardamos você aqui, fica na paz.